Para a alegria! Para a alegria! Para a alegria da criança infantil, na verdade este é um momento solene, a gente prometeu e promessa é... É dívida! Não só para a alegria das crianças, para a alegria da família brasileira, Birubiru vai encarar a bola na fogueira! Birubiru, antigamente seus cabelos eram mais encaracolados, você andou alisando a cabecinha? A gente alisa de vez em quando, a gente dá uma alisada, hein? Brincadeira essa parte! O Maradona merece respeito, afinal, são muitos anos de carreiras! Ah, ele merece, claro, sem dúvida! Bom jogador, mas o Birubiru aqui é mais! Birubiru é o Biru! O Biru é o Biru! Havia muitas estiagens quando você saiu do Nordeste! Você passou quanto tempo na seca? Eu comecei cedo! Mais ou menos uns 5 anos! Sendo o mais novo astro da propaganda mundial! Vai dar para ganhar uma bufunfa? Bufunfa a gente dá, de vez em quando sai! Biru, se eu te convidasse para um bingo, você balançaria meu saco para mexer as bolas? Olha, dependendo do momento do bingo, a gente tem que mexer o saco! Jogador e vereador, Birubiru atuou na esfera pública e na privada! Mas você pretende se candidatar novamente ou continua na privada? Não, continuo na privada! Perguntar não ofende! Quando você leva o carro para trocar pneu, o borracheiro aperta muito sua roda? Não, não deixa, eu mesmo aperto a minha roda e aperto ela, legal! Mas, atleta imbuído! Atrás do adversário! Vossa senhoria busca desesperadamente a virada! Não, não, virar não, vai ser difícil virar Só se for na outra encarnação, aí pode ser que sim Birubiru Você já foi um bom batedor de faltas Hoje, quantas você bate por dia? Ultimamente eu não estou batendo nada Finalmente, minha nego Entre ficar grisalho e pintar as madeixas Nossa senhora opta por uma pintada? Não, a gente pinta, né? Não toma pintada Uma salva de palmas para Birubiru Totalmente excelente na bola na fogueira Passou em palmas, amigo Atravessou uma boa fase, um bom momento Belo trabalho jornalístico investigativo Claro, Jameli, você que já atravessou uma bola na fogueira Sua avaliação para a performance de Birubiru de 0 a 10, que nota daria? Não, ele foi bem, foi bem Um 8 para ele Nota 8 Sideral, você que nunca foi vítima de bola na fogueira Graças a Deus Mas é 8 também Nota 8 É, teve umas horas que a gente ficou meio indecisa É, entendi A bola na fogueira é tipo a dança dos famosos, entendeu? Os caras treinam a semana inteira Eu quero aproveitar e agradecer ao cara da bola na fogueira Ao candidato da tampinha do boteco da Coca-Cola Melhor que o Maradona Birubiru Obrigado pela visita aqui, meu velho Boa sorte na eleição, hein? Toma aí, vamos lá Galera, vamos votar aí no Birubiru É, não, meu irmão, de popularidade